Saudações, jovens gafanhotos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o evento da Netflix, o Geeked Week, que acontece a partir do dia 7 de junho. E esse evento promete trazer muitas informações, muitas novidades sobre os próximos lançamentos da Netflix. Já está confirmado nesse evento que teremos informações, notícias e coisas muito interessantes sobre Cobra Kai, Uhul! Mestres do Universo, Resident Evil e muitas outras produções que vêm por aí. Também promete mostrar vários first looks, ou seja, os primeiros materiais promocionais das próximas produções da Netflix que vêm por aí. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A primeira Geeked Week está chegando e estamos prontos para celebrar seus filmes e séries da Netflix preferidos, como produções de ficção científica, fantasia, quadrinhos, games e tudo isso em grande estilo. Esse evento, galera, acontece do dia 7 ao dia 11 de junho e os fós terão acesso a notícias exclusivas, novos trailers, participações de celebridades e muito mais. Nesse 5 dias de evento, todas as atividades serão virtuais e gratuitas e estarão disponíveis para os fãs assistirem nas principais plataformas. Então se liga nesses detalhes porque a Netflix vai trazer muitas informações sem misericórdia. A Geeked Week será realizada nas contas da Netflix do YouTube, Twitter, Twitch, Facebook e TikTok. O evento vai ao ar do dia 7 ao dia 11 a partir das 13 horas e também terá uma reprise às 22 horas. Durante esses dias teremos grandes atividades e atrações sobre essas produções da Netflix, como notícias, estreias de teasers, trailers exclusivos, prévias, vídeos de bastidores, entrevista com elencos, competições entre famosos, leituras de roteiros, shows ao vivo e muito mais. Tem mais de 50 projetos da Netflix que estarão sendo mencionados nesse evento. Teremos informações sobre The Sandman, The Umbrella Academy, The Witcher, Gunpowder Milkshake, Couplehead, a série, Arkane, Lucifer, trilogia Rua do Medo, Kate, Castlevania, Mestres do Universo Salvando Eternia, esse eu tô muito ansioso pra ver, La Casa de Papel, Resident Evil, também tô muito ansioso, Cowboy Bebop, Cobra Kai, Godzilla, ponto singular, Sweet Tuff e vários outros. Então galera, já siga a Netflix em todas as plataformas e nós aqui do Nerdfusão também não ficaremos de fora. A partir do dia 7, todos os dias até o dia 11, às 20 horas, nós faremos aqui lives exclusivas pra reagir e discutir com vocês todos esses lançamentos que serão mencionados nesse evento. E pra você não perder nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e comenta aí O que vocês esperam desse evento? Quais primeiros first look nós veremos nesse evento? Será que vai rolar alguma coisa de Cobra Kai? Será que as primeiras imagens oficiais de Cobra Kai vão aparecer nessa Geek of the Week? Eu espero muito que sim! Por enquanto é isso, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!